Comodou-me alguns comentários que, a meu ver, foram racistas. Alguns comentários que, a meu ver, foram homofóbicos. E não gosto. Não, eu compreendo que não gosto. Eu não consigo é identificá-los. Mas eu posso lhe enumerar alguns? Mas eu acho que sim. Eu acho que deves fazer. Primeiro jantar. Teve alguns comentários, nomeadamente com a Mariana e com o Elson. Eu não gostei. Estávamos a falar, os quatro, naquela posição sobre a possibilidade de irmos passar a passagem de ano ao Rio de Janeiro. E estávamos a falar em questões de segurança. E o Ricardo teve um comentário para a Mariana que foi Por isso é que o teu povo vem para o nosso país. Teve, entretanto, já mais dois comentários que, a meu ver, foram racistas para com o Elson. Nomeadamente, também, nesse jantar em que se virou para ele e perguntou-lhe Mas tu tens alguém branco na tua família? Eu não gostei.